Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quem é do grupo de prioridades de convocação do INSS aí para essas novas perícias? Pentefino tá pegando fogo, tá? Pra quem não sabe aí, pelo menos das pessoas que estão passando, metade dos convocados estão sendo, os benefícios estão sendo cessados e indeferidos, tá? É aquele negócio, vai ter que recorrer, por exemplo, administrativamente, na justiça. Nós vamos passar aqui agora esse grupo, prioridade aí, pra próximas convocações do INSS. Então é muito importante você ficar antenado aqui pra você ter essas informações. O INSS tá anunciando aí recentemente mudanças no calendário de perícias, tá? Que tem impacto direto na vida de milhares de beneficiários. Essas perícias são essenciais, eles dizem, pra manutenção do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, BPC. Com a nova reformulação dessas diretrizes, muitos segurados se perguntam quem será convocado e o que esperar do processo. E como se preparar pra enfrentar uma possível reavaliação da sua condição de saúde. É aquilo, né? É uma preocupação constante. Nós vamos detalhar aqui, explorando os diversos aspectos desse novo calendário de perícias. Vamos discutir quais são os principais grupos convocados, como o sistema de perícia funciona, quais documentos são necessários, quais são as principais mudanças que devem ser esperadas com o novo cronograma. Quer dizer, é pra você acompanhar o guia completo que vai te ajudar a entender tudo isso e se preparar pra garantir a continuidade do seu benefício. Lembrando, é interesse seu, a importância das perícias não tem como você fugir. A perícia médica do INSS desempenha o papel fundamental na concessão, manutenção de benefícios que exige aí comprovação de incapacidade temporária, permanente para o trabalho. A função do perito é avaliar o segurado, né? Realmente se está incapaz de exercer as atividades laborais e quanto tempo essa condição deve perdurar. Quer dizer, é a função dele, mas muitas vezes ele faz isso parecendo jogo de bingo, né? Ele pega uma bolinha e canta o número e... Bom, com as recentes mudanças no sistema previdenciário e na organização das perícias, entender o novo calendário tornou-se essencial para os segurados poderem planejar ações, evitar interrupção ou cancelamento do benefício. Esse novo calendário de perícias tem o papel principal e o objetivo de aumentar a eficiência nas avaliações médicas, corrigir inconsistências, fraudes, além de reavaliar casos antigos. Segundo o governo, pode não mais estar em conformidade com os critérios atuais da incapacidade. Ouviram o que eu acabei de falar? Casos antigos! Quer dizer, quem já está recebendo benefício há muitos anos e acha que está tranquilo, tanto na aposentadoria por invalidez ou, por exemplo, no auxílio doença, aqueles aposentados por invalidez que não têm 60 anos, que não completaram 55 anos ainda e não recebem o benefício há mais de 15 anos, preocupação, tá, pessoal? O INSS pretende convocar esses beneficiários que estão há muito tempo sem passar por revisão. Esses segurados, especialmente aqueles que recebem aposentadoria por invalidez e auxílio doença há mais de dois anos, estão no radar prioritário desse novo calendário. Além disso, o foco também vai cair sobre beneficiários que estão recebendo auxílio doente sem data de término, sem o DCB. Pessoas que receberam o auxílio sem uma previsão clara de recuperação ou reavaliação periódica. Benefícios que nunca foram revisados. Aqueles que, por algum motivo, nunca passaram por perícias periódicas, desde a concessão do benefício. Benefícios que recebem o BPC. Benefício de prestação continuada que é concedido a pessoas com deficiência, também passará por revisão minuciosa, como muitos beneficiários vêm sendo convocados para avaliação. Inclusive, nós fizemos vídeo, acho que foi o anterior a esse, com relação ao BPC, as mudanças de regra que teve. É muito importante vocês assistirem. A seleção desses segurados é baseada em uma combinação de fatores, incluindo o tempo de recebimento do benefício, idade do beneficiário, tipo de incapacidade declarada, análise do cruzamento de dados, dentre outros órgãos públicos, Receita Federal, Detran, o Quinis. Eles estão avaliando tudo, tá, pessoal? O fator chave aí é a falta de perícias recentes, o que coloca muitos segurados nessa lista de convocação. O INSS tem utilizado tecnologias avançadas para cruzar dados, identificar possíveis inconsistências. Beneficiários que apresentarem irregularidades ou que não mantêm o cadastro atualizado dos seus dados, laudos médicos também, têm a maior probabilidade de serem convocados. Embora o foco não seja a revisão de benefícios de longo prazo, certos grupos de segurado também não serão convocados ou terão prioridade baixa para a convocação. Por exemplo, aposentados por invalidez, como eu falei, com mais de 60 anos. Segurados que estão em tratamento complexo, como câncer, doenças crônicas graves, que provavelmente causem incapacidade prolongada. Esses estão fora, tá? Provavelmente não vão ser convocados. A convocação dessa perícia é feita oficialmente pelo INSS, que vai enviar uma notificação para o segurado por meio de carta, SMS ou e-mail, tá? Ou então a notificação pode ser dentro do aplicativo, o portal meu INSS. Assim que o segurado for notificado, ele deve seguir os passos, tá? Agendar a perícia após receber a notificação. Lembrando, tá? Pelo portal meu INSS, se você preferir, ou até pelo telefone 135. O prazo de agendamento, ele é limitado, tá? Portanto, é essencial que você não deixe de verificar as suas notificações regularmente. Uma vez agendada a perícia, o segurado precisa reunir toda a documentação, laudos médicos atualizados, que comprovem a incapacidade para o trabalho. O ideal é que esses laudos sejam recentes e contenham detalhes do diagnóstico, tratamento, prognóstico da sua condição. O comparecimento no dia da perícia, a unidade da do INSS indicada para avaliação, é fundamental que você leve toda a documentação. Em alguns casos, pode ser útil contar com a presença, por exemplo, de um advogado ou até mesmo de um acompanhante auxiliar. Muita gente me pergunta se pode levar o próprio médico. Já falei, você pode pedir para ter um acompanhante no momento da perícia, mas você tem que preencher um formulário no portal meu INSS. A documentação adequada e bem organizada também é chave para a perícia ser bem sucedida, além de documentos de identificação, né, pessoal? RG, CPF, que você deve levar. Os laudos, eles devem estar atualizados, emitidos por profissionais especializados de saúde, que acompanham o caso do segurado. Exames como radiografia, ressonância magnética, tomografia, outros exames que comprovem a incapacidade, receitas médicas que demonstrem uso contínuo de medicamentos e acompanhamento terapêutico. Muitos segurados cometem o erro que podem prejudicar a análise do caso, como não atualizar seus laudos ou comparecer sem documentação completa. Nós já falamos que isso é um dos maiores motivos que o INSS alega em deferimento de benefício, tá? Outro erro comum é não agendar a perícia dentro do prazo estipulado, o que pode resultar até no cancelamento do benefício. O perito, ele tem a função de avaliar a condição de saúde desse segurado e o que impede dele exercer as suas funções laborais. A avaliação é análise clínica, entrevista sobre o histórico da doença, verificação dos documentos, exames apresentados. Vale destacar que não está ali para tratar o segurado, mas sim avaliar a incapacidade funcional. Por isso, o segurado deve ser claro e objetivo a explicar os seus sintomas, desde que ele deixe, né? Muitas vezes o segurado vai falar e ele não quer ouvir. O comportamento durante a perícia também pode impactar a avaliação final. Você deve ser honesto, claro sobre as suas condições, sem exagerar ou minimizar os sintomas. É importante explicar para o perito como a doença afeta o seu dia a dia e as atividades laborais, sempre se baseando no que está escrito lá na documentação que está apresentando. Você não pode falar uma coisa e na documentação médica especializada está escrito outra coisa, tá? Após a realização da perícia, o perito vai concluir se existe a manutenção ou não ou pode também cessar. cessar. Em alguns casos, até converter, por exemplo, benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Que isso é muito difícil acontecer. É mais fácil ele encaminhar você para a reabilitação profissional. Caso o perito entenda que a incapacidade é parcial e permite reabilitação, olha aí, o segurado vai poder ser encaminhado para o programa de reabilitação. Se o benefício cessado após a perícia, o segurado tem direito de recorrer à decisão. O recurso deve ser apresentado no prazo de 30 dias. Durante o período, é possível anexar documentos, laudos novos que possam reverter a decisão, tá? Além do recurso administrativo do próprio INSS, você também tem a opção de entrar com a ação judicial para reverter a situação. Nesse caso, é essencial contar com o advogado. Você não quer pagar o advogado, existe a defensoria pública. Muitos segurados optam em levar caso laudo diretamente para a justiça, especialmente quando há divergência entre o laudo médico e o assistente, o perito. Nesse processo judicial, o juiz vai solicitar uma nova perícia médica, mas dessa vez, realizada por um perito indicado pelo tribunal, sem vínculos com o INSS. Uma das principais dicas por sucesso da perícia é sempre aquela, né, pessoal? Documentação, chegar no horário, não faltar, responder claramente para o perito, dar uma documentação, entregar a documentação completa, quanto mais documentos, melhor. Mesmo após, por exemplo, a concessão, o perito aprovou a sua incapacidade, concede o benefício. Você deve acompanhar, tá? Se você está fazendo tratamento, continue com o tratamento, continue atualizando a documentação, continue guardando, porque você vai precisar passar por perícia novamente. Isso significa que você vai continuar tendo consultas periódicas, seus exames, tratamentos. Quando a convocação chegar, a documentação tem que estar toda em ordem. Esse novo calendário de perícias do INSS vai representar uma mudança significativa no sistema. O próprio INSS falou que vai intensificar as revisões aí, tudo a partir agora de 2025. O governo diz que há uma necessidade muito grande de reduzir benefícios fraudados e irregulares. Podia começar por eles, né? Existe tanta fraude nessas administrações públicas. Bom, manter-se bem informado com documentações atualizadas, contando com o apoio de profissionais especializados, contando com a minha ajuda aqui no canal. Todo dia eu trago atualizações, realidade, tudo o que está acontecendo no INSS pra vocês. E eu agradeço a Deus de ser uma fonte de informação que pode ajudar. E já ajudei aqui, graças a Deus, muita gente, muita gente coloca nos comentários que graças ao nosso conteúdo conseguiu resolver problema, hoje conhece, sabe os melhores caminhos pra seguir. Antes não tinha nem ideia o que era o INSS, hoje já tem conhecimento. Então é esse meu trabalho e eu fico muito feliz. Eu espero que você que esteja chegando aqui agora também tenha gostado da maneira que a gente traz conteúdo. Pessoal, aqui não tem frescura não, tá? Aqui é tudo simples, aqui é direto no ponto, sem blá blá blá, sem enrolação. O objetivo aqui é informar, atualizar, tá? Eu tenho um respeito muito grande por vocês, porque vocês também têm respeito por mim. Então é isso aí, tá? A gente tá aqui procurando fazer o nosso melhor. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você receber sempre nossos conteúdos em primeira mão. Ah, não esquece de dar o like se você gostou do vídeo, isso é importante, mostra pro YouTube que o vídeo é importante, que o canal é importante e pode ajudar muitas pessoas. E se você não se inscrever, o que que tá acontecendo? O YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo. Então se você não ativar, por exemplo, o sininho para todas as notificações, pode ser que você fique sem receber alguns vídeos. E pode ser aquele vídeo que tem informação que vai te ajudar a resolver o teu problema. E não custa nada, né, pessoal? Então se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal aqui, meu, muito obrigado pelo incentivo, pela interação, pelo auxílio. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia, tudo que tá faltando demais no mundo, né, minha gente? Nós continuamos aí em oração, em prece, pedindo a Deus que tudo isso passe o mais rápido possível. Tudo que eu desejo pra mim e pra minha família, eu desejo em dobro. A todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. eu deixo um forte abraço Obrigado.